O que é o Joguinho Maldito do Interno? O que é o Joguinho Maldito? O que é o Joguinho Maldito do Interno? transforma. Gripe suíno. Mais pergunta. Mais pergunta. Nova pessoa contaminada com gripe suíno. Depois, coloca chocolate e gripe. Porque isso é bom. Trezentas horas do YouTube. Ah, dá. Bota YouTube. Bota de água. Tá vendo? Não vou dizer não. Bota de bebê. Bota de bebê. Bota de bebê. Bota de bebê. Cara, que ruim. Foi ele. Não foi que ele trouxe? Eu foi que beijei ele. Nunca mais amei. Desafio, né? E beijinho doce. Foi ele quem trouxe de longe pra mim. E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. Quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe. Ah, ah, ah.